E aí, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Olha, hoje eu vim conferir um mega evento que une três coisas que são grandes paixões. Carro, moto e avião. Como é que pode um negócio desse? Pois é, eu vim aqui mais uma vez a um dos lugares que eu mais gosto da nossa querida Zona Oeste, que é o Musal, o Museu Aeroespacial, que fica aqui no Campo dos Afonsos. Olha, hoje promete que a gente vai ver aí grandes clássicos, grandes carros, motos incríveis e também, claro, os aviões, que são espetáculo à parte, que estão sempre aqui em exposição no Museu Aeroespacial. E eu quis começar esse vídeo aqui de fora, porque eu estou vendo que a galera está chegando em peso aqui, tem cada moto incrível aqui e eu vou registrar tudo para vocês. Então, a gente está sempre registrando o encontro de carros antigos da equipe Pistão, que acontece em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Também estou na zona oeste, estou aqui, próximo aqui à Vila Militar, no Campo dos Afonsos. E hoje, então, eu acho que a gente vai ver grandes motos. Já começa aqui, gente, olha. Cara, estou de bobeira aqui. Tem uma até que eu nem sei que moto é essa daqui. Deixa eu chegar perto ali, olha. Olha que coisa linda, cara. Isso não está nem em exposição lá dentro. Isso é a galera que chegou nisso aqui, olha. E eu quero mostrar para vocês cada moto bonita aqui, olha. Olha essa Triumph aqui, meu irmão. Que moto, hein? Parece moto do Jaspion, cara. Cara, muito maneiro. Tem várias aqui. Tem mais um bocado ali também, olha, do outro lado lá. Mas é isso, deixa eu ver. Tem mais outras ali também, olha. Tem uma bichona lá. De repente, na volta, eu dei mais um rolê ali. É só para vocês terem noção do que vem por aí. Ai, deixa eu ajustar o foco da minha câmera aqui, peraí. Voltei. Pronto. É isso. Nem sabia, rolou uma corrida agora há pouco. A galera está com medalha aqui. Então, tem altos eventos acontecendo hoje aqui. E você vai conferir tudo junto comigo. Então, vamos fazer essa caminhada aqui. Está aí, olha. Nem está muito cheio. A última vez que eu vim aqui foi no... Teve o Bicentenário da Independência. Foi um evento lotado com aquela apresentação incrível da esquadrilha da fumaça. Tem a galera saindo aqui da corrida, né? Ainda tem bastante vaga. Eu consegui estacionar ali. Já comecei o vídeo ali. Pois é. Então, acredito que devem ter vários motoclubes aqui. A galera vindo aqui para a XGA. E o nome do evento está logo ali. Eu vou mostrar para vocês o banner. É o 5º Auto e Moto Classic Rio. Inclusive, ficou muito legal. A arte, né? Mostrando exatamente tudo isso que eu falei para vocês. Que é a união num evento só. De carros, motos e aviões. Muito bacana, gente. Vou chegar perto ali para a gente poder ver esse banner. Está aqui um dos lugares que eu mais gosto. Esse lugar aqui é realmente incrível. Tem uma atmosfera aqui fantástica. Está ali, olha. É o 5º Auto e Moto Classic Rio. Aconteceu ontem sábado e hoje domingo. É o último dia. E é isso. Vou fazer essa caminhada. Daqui a pouco a gente continua. É isso. Passamos aquele corredor ali de entrada. E a gente está chegando aqui, bem em frente aqui ao Musal. Será que vai ter o pessoal lá de Campo Grande, lá da equipe Pistão, aqui, marcando presença? Eu já vi uns dois carros aqui. Ah, o evento está acontecendo lá embaixo, olha. Não é aqui, não. Então, vamos fazer essa caminhada aí. Vamos lá, então. E está cheio lá, hein? E está bacana, hein? Juntaram os aviões ali. Ou eu não sei se aquelas posições já são permanentes dessas aeronaves. Está aqui, um lugar que eu tenho frequentado um pouquinho nos últimos meses. Galera que acompanha o canal sabe disso. Então, enquanto eu estou fazendo essa caminhada, está vendo aí que vem mais um show de imagens para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações. E já chega dando aquele like, aquela curtida. Me ajuda muito para que a plataforma possa sugerir esse vídeo para outras pessoas que não estão aqui com a gente. Está bom? Bom, a gente está vendo aí a galera, né? Parece que rolou uma corrida aí, pessoal, com a medalha no peito aí de que participou dessa corrida. O nome aí é Longevidade. É isso aí, turma. Estamos chegando aqui pertinho. Já estou vendo as naves aqui. Olha a moto que está chegando, hein? Hoje a gente vai ver muita moto, hein? Se prepare aí. Carro, moto e avião. Pacote completo. Então, vamos começar mais uma série. Estou vendo que tem muita coisa maneira. Cara, que imagem é essa? Os carros antigos aqui, os clássicos aqui. Do lado aqui do Museu Aeroespacial. Essas aeronaves imensas aqui do lado. Que fotografia fantástica. Tem um caça, um mirage ali ao fundo. A gente vai chegar lá. E a gente já começa vendo um Omega CD, meu irmão. Arrumado demais. Tá aí, ó. Que brinco que está esse carro, hein? Meu irmão. Coisa linda. Teto solar. Eu acho que esse aqui, eu acho não. Com certeza, é completo de tudo esse aqui. Automático ainda. Que isso, cara? Vamos mostrar pra vocês. Olha ali. Quer dizer, esse aqui tem tudo e mais um pouco. Rapaz, acho que eu nunca vi um desse assim, não. Olha aí, ó. Botou o adesivo ali, ó. Será que é o original de época? 4.1, meu irmão. Tá aí, ó. Que entrada maravilhosa, hein? Omega CD 4.1. Automático. Teto solar. Calçadão no pneu Michelin. Pô, esse aqui já mereceu o like, já. Caramba. Tá bonito, hein, galera? Tô gostando, hein? Vamos ver o que mais tem aqui. Já me chama a atenção uma Mercedes aqui. Eu vou pegar ela de frente. Não, eu gosto muito de ser a traseira aqui. De época. Esse detalhe da lanterna, dessa Mercedes. Olha isso, cara. Que maneiro. Cara, que viagem no tempo. Incrível. Vamos ver ele de frente. Vamos proteger o interior desse carro, meu. Deixa eu ver se a gente consegue ver melhor. Pera aí. Olha o Puma. Olha que moto bonita. Já vira que o evento tá top, né? Galera, tá de parabéns. Olha a frente dessa Mercedes, meu irmão. Olha o detalhe do limpador ali, dos faróis. Que coisa mais linda, bicho. Meu irmão, olha a largura desse carro. É uma ferramenta, hein? Vou te contar, hein, meu irmão. Que coisa linda e tal. O carro tá inteiro demais. Nossa, mãe. Passei mão agora pra essa Mercedes aqui. Deixa eu dar mais uma volta aqui. Olha isso. Não sei por que viajei agora aqui, olhando esse paraxá com esse detalhe. Me lembrou o Monza Classic. Não parece? Comenta aí pra ver se tu não acha, né? Será que a Chevrolet usou isso aí de inspiração? Eu acho que sim. Tá muito parecido mesmo. Esse conceito aí, dessa... Esse acabamento aí que pega da traseira até lá. Olha essa Kombi. Que show. Aí, que cor maneira. E aí? Ó. Muito legal, gente. Aí, que Santanão bonito também. Caraca, meu irmão. Tá lindo também, hein? Pô, que tempo bom desse Santana. Enquanto isso aí saiu... E tem outra quadrada aqui. Ai, meu Deus do céu. Vou passar mal aqui. Nossa, mãe. Cara, olha isso aqui, cara. Como é que tá chamando a atenção? Olha a largura dele, cara. Quer dizer, duas coisas lindas aqui, né? Um Toyota Bandeirante. E esse carro aqui, que eu não faço ideia de qual é o nome. Eu li esse jeitão assim. Eu falei, será que isso é um Gurgel? Será que é de fibra? Sei lá, parece que é de fibra. Pô, mas ficou um... Um jeep maneiro. Será que isso era carro militar? O cara comprou? Escreva aí, quem souber. Mas só sei que tá maneiro demais. Maneiro demais. Caraca, com esse pneu na traseira, cara. Tá me lembrando aqueles carros do Comandos em Ação? Aqueles brinquedos que tinha? Os anos 80 e 90. Não parece aqueles carros? Só faltou aqui, ô. Aquele negócio aqui. Esqueci o nome. Caraca, ele fez uma piada, né? Que não é um jeep, né? Olha esse Gol. Que isso, bicho? Nossa, mas é um Gol GTS. Essa roda aí é... É um clássico, né? Deixa eu mostrar a roda. E tá vendendo, hein? Pô, tá lindo demais esse Gol, hein? Cara, o encontro hoje tá demais, hein? Nossa, já vi que vou ficar doido aqui. Quer dizer, já vi? Não, já tô doido. Olha isso, bicho. Que coisa linda que tá esse Gol, cara. Quer dizer, desde esses tempos, né? O friso vermelho que tem até hoje nos GTS da Volkswagen. Que demais. Bom, eu tava falando aqui do... Esse aqui não é o jeep, não. Esse é o Jag. Aqui. Olha lá. Jag. Bem-humorado aí. Parabéns ao dono aí. Incrível. Bandeirante também. Tá maneiro demais. Isso é um queixo duro. Isso aguenta tudo isso aí, rapaz. Isso aqui não tem tempo ruim, não. Olha que carro bom pra pegar e viajar. Pegar aquela... Lamassal brabo. Que espetáculo. É, meu irmão. Vou te falar. Olha o Santana aqui. Será que é o dono ali, cara? GLS. Olha essa roda, cara. Que coisa de louco. É seu, Santana? Não, não. Não. Tá aí admirando também? Mas aí tem o igual. Tem o igual, cara. Pô, mas esse tá muito bonito, cara. Tá bonito, não é? Nossa, mãe. Ele tá igualzinho. Teto solar. Nossa, cara. Não tem defeito o carro. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu vir pra cá pra gente poder vir. Esse ângulo aqui. Nossa, mãe, cara. Olha o Monza. Que isso, meu irmão. Que Monza bonito também, hein? Pintura impecável. O carro tá todo no pretinho. Cara, mas esse Santana Quadradão aqui tá coisa de louco, cara. Santana GLS. Tô passando mal. Olha o Diplomata aqui do lado, cara. Também tá lindo demais. O carro tá inteiro. Que coisa linda, cara. Que viagem no tempo gostosa, hein? Olha que programa bom pra domingo. E tá enchendo, hein? A galera não para de chegar. Vou ter umas motos ali que vão passar. Vamos ver. Olha que barulho bonito. Ó. Genial essa ideia de juntar moto, carro, avião. E o evento, ó. Super bem estruturado. Olha quantos banheiros químicos tem. Quer dizer, não tem essa história de ficar passando mal em fila. Com vontade de ir ao banheiro. Cara, que legal. Olha essa Paraty também com aquela roda. Igual daquele Gol GTS que a gente viu. Ai, cara. Eu tô emocionado aqui vindo esses carros. Pô, que linda essa Paraty. Pô, gente. Tá muito legal. A gente tá só na entrada do evento. Já sentiu, né? Olha. É um Fusca mais bonito que o outro, cara. Olha que... Isso aqui é um papel de parede. É um wallpaper aí. Ó, vermelho. Esse tom pastel amarelado. O azul, o verde. Cara. Incrível. Que imagem, hein? Olha essa imagem aqui. Deixa eu dar uma levantada pra gente ver lá do alto como é que tá o clima. É isso aí, turma. Já tamo aqui no evento. Então, ó. Não deu aquele like ainda. Já deixa aquele like. Eu vou fechar esse vídeo aqui. No segundo vídeo a gente continua pra ver o que tem mais aí. Já viu que tá bom, né? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.